Ó, sabia que a Juliette, ela é empresariada pela mesma, pela mesma pessoa que essa que você vai contar? Ah, é? Claro, né, gente? Eu soube hoje de manhã. Você soube hoje de manhã. Pelo irmão dela. É que, olha só, a gente tá falando de quem? Da Anitta! Isso! E a Juliette, ela, ela, desde quando ela saiu do BBB, o primeiro dia, ela foi direto pra casa da Anitta, né? A Anitta foi tipo uma fada madrinha na vida dela. Eu soube hoje de manhã que é o irmão da Anitta, que é o empresário da Juliette. Ele cuida de tudo. E olha só, gente, ontem teve o VMA, que é uma das maiores, se não a maior premiação de música do planeta. É o Oscar da música. É o Oscar da música. E a Anitta se destacou muito, porque ela foi convidada pra tocar no palco principal do VMA. Então, assim, isso foi a primeira vez que aconteceu. Nunca uma artista brasileira tinha tocado no palco principal. E aí, ela já tava muito feliz por isso, né? Porque é uma coisa, nossa, uma baita oportunidade dela se mostrar pro mundo inteiro. Mas, a melhor coisa veio depois. Ela venceu o prêmio de melhor música latina. E aí, gente, essa é a primeira vez também que uma pessoa brasileira ganha um prêmio nessa categoria no VMA. Caramba! Então, assim, ela quebrou dois recordes ontem. Se apresentar no palco principal e ganhar um troféu em uma categoria. Na verdade, nunca nenhum brasileiro ganhou um prêmio lá no VMA. Então, ela foi a primeira brasileira a levar esse prêmio pra casa. Com apenas 29 anos, mesma idade que eu, poderia estar fazendo um prêmio lá no VMA? Poderia! E ela, você escolheu ficar aqui com nós. Pois é, gente. E aí, a Anitta, ela não podia perder a oportunidade de dançar. Cantando a frase dela principal, né? Ela sempre fala, vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? É. Só que ela mandou um inglês. Vai, Mar, arrasa. Tira a trilha. Ela falou assim, ó. Tira a trilha, tira a trilha, tira a trilha. Como que é, como que é? Did you think I wasn't going to shake my ass tonight, right? Aí, ela começou a dançar. Daí, todo mundo, foi a loucura, assim. Eu quero ver você dançar. A sulfoninha, ó. Ela dançou, entregou tudo. E ela tava com um colã bem justinho, todo vermelho. E aí, marcando bastante o corpo dela, né? Todo mundo falou, cara, como ela é sensual. Dançou lá com o bailarino dela. E além disso, também, antes do VMA, ela até postou uma foto, né? Ela falou assim, vocês acharam que eu não tava ensaiando? Pra um dos maiores dias da minha vida. Anitta, postou a foto com o joelho tudo roxo. Ela ensaiou muito. E o prêmio veio, né, gente? Finalmente veio. Finalmente veio. A Anitta merece, né, gente? Ela tá... Ela merece. Ela até falou assim, ó. Olha só. Muita gente fica, tipo o jogo do Brasil, na Copa do Mundo, comigo, né? Tipo assim, fica falando, ai, me ajuda aí, Anitta. Ai, fica enchendo o saco dela, ela falou. Pra ela padrinhar a pessoa, né? Então ela falou, agora, hoje, é o dia de vocês celebrarem o meu trabalho. Então, se você sempre me pediu ajuda, se vocês ficam enchendo do meu saco... A paciência! É, ela falou assim, por favor, vamos celebrar minhas conquistas também, que tá na hora, né? Caramba, pra galera, tipo, postar, mostrando também que ela... É, tipo, espalhar, né, o quanto ela foi importante. Porque ela falou assim, além de eu estar aqui, nesse palco aqui, ganhando um prêmio, como a primeira brasileira, eu tô ganhando um prêmio no funk, que é criminalizado no Brasil até hoje, né? Que é um segmento que muita gente fala, ah, não, o funk é só coisa de bandido, de favela. Então ela falou, olha onde eu cheguei, saí de uma favela do Rio de Janeiro, como funk, estou aqui, ó, pro mundo inteiro e levando um prêmio pro Brasil. Então ela falou, eu mereço. Isso aí, Anitta. Ela é poderosa, ela. Ela é poderosa. Temos junto na Band FM. Band FM.